Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior e junto com o professor Eliseu, a professora Juliana e a professora Fernanda fazemos parte do projeto de bioquímica em ensino híbrido. Essa videoaula é de lipídios 3. Nela serão abordados os conteúdos de outros lipídios, os derivados de lipídios, e também sobre lipoproteínas. Então vamos lá. Lembrem-se que nós falamos a respeito disso, desses outros tipos de lipídios, na videoaula de lipídios 1, ou lipídios 2. Lipídios 1 nós falamos sobre ácidos graxos, e lipídios 2 nós falamos sobre os lipídios simples e complexos. Essa terceira videoaula de lipídios, será uma videoaula curta, nós iremos falar sobre os isoprenoides, os esteroides, o eucosanoide e as lipoproteínas. Então basicamente a nossa videoaula será abordada desses quatro tipos de compostos. Vamos começar então pelos isoprenoides. Quem são eles? Os isoprenoides são oriundos de um processo de condensação do isopreno. O isopreno é um tipo de hidrocarboneto contendo o quê? Cinco carbonos. Então na hora que um isopreno se liga a outro isopreno, eu já tenho um processo de condensação. Em outras palavras, é como se fosse um processo de polimerização, onde o monômero seria quem? O isopreno. Basicamente os isoprenoides se dividem em dois grandes grupos, os terpenos e os esteroides. Os terpenos são hidrocarbonetos acíclicos, então eles são grandes. Então vejam que aqui a gente já começa a fugir daquela estrutura clássica de lipídios que nós estudamos na videoaula 2, onde o lipídio seria ácido graxo mais álcool. Então vejam que os terpenos, os isoprenoides fogem disso, porque eles são hidrocarbonetos longos, grandes e que se tornam assim insolúveis em água e possuem insolúveis, são classificados como lipídios, ou eles possuem uma pequena porção cíclica, tá ok? Entre os terpenos nós temos os carotenoides, como vitamina A, nós vamos ver vitamina E, vitamina K, e óleos vegetais também associados a arômetros. O outro tipo de isoprenoides são os esteroides. Então os esteroides, eles são derivados cíclicos de isopreno, tá? Eles são cíclicos contendo OH, inclusive. Além disso aqui, eles vão apresentar um OH típico, tá certo? Nós chamamos, entre os principais esteroides, temos quem? Colesterol, que de uma certa forma vai se derivar em ácidos biliares, vai se derivar em vitaminas D, vai também formar derivados de hormônios e etc, tá? Então inicialmente eu vou falar um pouco sobre os terpenos, depois eu vou falar um pouco sobre os esteroides. Então os terpenos estão aqui. Então imagine só, tá certo? Um isopreno aqui de 5 carbonos, ele vai se condensar com o outro, tá ok? E vai formar o que nós chamamos de diprenoide, um isoprenoide composto por 2 isoprenos. Ou um monoterpeno, porque o menor terpeno que existe, ele vem da condensação de 2 isoprenoides. Então o menor terpeno que existe, ele contém o quê? 10 carbonos. Oriundo dos 5 carbonos daqui com os 5 carbonos daqui. Formando assim um diprenoide, um isoprenoide de 2, oriundo de condensação de 2 isopreno, ou um monoterpeno, tá certo? Que contém da condensação também 2 isoprenos, tá? E aí eu vou fazendo condensações, tripenoide, tetrapenoides e assim por diante. E aqui eu vou ter uma variedade muito grande, que essa variedade é exatamente oriundo desse processo de condensação. Então aqui estão muitos associados, os terpenos estão muito ligados aos óleos vegetais. Esses óleos vegetais, que muitas vezes estão associados ao quê? A aromas das plantas, tá? Então esses aromas, esses óleos, tá certo? Que são oriundos, por exemplo, no caso, como eu já disse em outras videoaulas, que eu faço cerveja. Então tem um aroma, o aroma da cerveja, tá certo? Vem do lúpulo. E esse lúpulo, ele contém um óleo. E é esse óleo aqui que vai dar, que é um terpeno, que vai dar origem toda ao aroma característico da cerveja, no caso, tá? Então os terpenos se caracterizam por isso. Um outro tipo de terpeno, como eu disse a vocês, são os carotenoides. Vejam só, se caracterizam por uma cadeia longa de hidrocarbonetos, mas nesse caso eu vou ver o quê? Poções cíclicas. A grande importância dos carotenoides são em relação aos pigmentos. Aqui, enquanto que lá eu vi os terpenos muito associados aos óleos vegetais e aos aromas, aqui eu estou vendo aos pigmentos vegetais. Então muitos pigmentos têm na sua estrutura, uma estrutura básica de terpeno, caracterizam por um hidrocarboneto longo e poções cíclicas. Nesse caso, o beta-caroteno ainda tem uma outra importância. Aqui nesse caso, quando o beta-caroteno é clivado, ele dá origem ao quê? A vitamina A ou ao retinol, tá ok? Então, basicamente, os terpenos, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui os slides, os terpenos, né, que são formados por hidrocarbonetos acíclicos com uma poção cíclica, ou está associado à formação de óleos vegetais ou de pigmentos vegetais. Vou falar agora um pouco sobre os esteroides. No caso dos esteroides, aqui, o mais importante, o principal, é o colesterol, que tem papel estrutural, papel hormonal e papel inflamatório. Eu vou entrar em detalhes nos próximos slides. O que nos chama a atenção da estrutura do colesterol é o quê? É a presença desse núcleo esteroide. Esse núcleo esteroide aqui, ele é formado pela fusão de quatro anéis. Então eu vou formar, inclusive, estruturalmente, chamado de anel A, anel B, C e D, tá certo? Anel A, B, C e D. Então o colesterol, ele é caracterizado por esse núcleo esteroide. Além disso, ele é uma molécula anfipática que tem uma porção polar, determinada pela presença dessa hidroxila, e uma porção apolar, tá certo? Caracterizado por esse núcleo esteroide e essa cadeia lateral aqui, ó, de hidrocarboneto. Então estruturalmente, eu posso dividir o colesterol nesses três pontos, né, nessas três partes. Sendo que o colesterol, ele é um composto de origem animal, que ele pode ser obtido de forma endógena, o que isso quer dizer? Produzido pelo nosso próprio corpo, ou exógena, não tem esse G aqui, né? Exógena, oriunda de nossa o quê? De nossa alimentação. Então basicamente o colesterol é de origem animal, e a gente vai ver que ele tem um papel, é de origem animal para exercer esse papel estrutural na membrana plasmática, porque ela é anfipática, né, tem uma porção polar e apolar, então ele basicamente é um importante componente estrutural da membrana. Porém, nós vamos ver a presença de similares, tanto nos fungos, como o reglosterol, como nos vegetais também, nos estigmasterol, tá certo? Basicamente no nosso corpo, o colesterol, ele está na forma livre. Porém, quando o nosso organismo decide estocá-lo, armazená-lo, esse colesterol, ele é esterificado, ou seja, ele ganha uma porção, olha aqui, de ácido graxo na sua composição. E quando ele ganha esse ácido graxo, é como se fosse uma marcação química para que a célula, o nosso organismo, começasse a estocar esse colesterol, tá certo? Seja porque esse colesterol está em excesso, oriundo de um processo endógeno, ou de um processo exógeno. Na maioria dos casos, o excesso de colesterol está muito mais associado a um distúrbio endógeno, ou seja, de produção excessiva, realizado pelas nossas próprias células, tá certo? Basicamente, o colesterol, ele tem vários distingos, tá? Aproveitar aqui para relembrar, lembre-se, a estrutura do colesterol é a presença de uma hidroxila, de um núcleo esteroide, de uma cadeia lateral alquila, ou seja, aberta, tá certo? Lembre-se, uma porção polar e uma porção apolar. Bom, o destino basicamente é o quê? Compondo a membrana plasmática, então esse colesterol, por ser anfipático, ele vai compor a membrana plasmática das células animais, o que será extremamente importante, porque ele vai alterar a fluidez da membrana plasmática, tá certo? Dessas células, e assim, alterar a dinâmica do movimento proteico da membrana plasmática, então o colesterol, ele é muito importante para as nossas células, tá certo? Mas, além disso, o colesterol, ele também pode derivar, originar outros compostos, principalmente os esteroides, os hormônios esteroides, que estão muito associados a sinalizadores biológicos que regulam a expressão gênica. Então, muitos desses hormônios são sinalizadores que vão ativar ou desativar alguns gênios. Então, a característica estrutural desses hormônios é exatamente a perda da cadeia lateral do colesterol. Ele perde essa cadeia lateral e se transforma em hormônios esteroides, como no caso a progesterona. Da progesterona, nós vamos ver o cortisol, a aldosterona, testosterona, estradiol, todos eles associados a hormônios esteroides. Lógico, cada um com as suas alterações estruturais e químicas, mas, basicamente, o que é que eles têm em comum? Todos eles são originários da perda da cadeia lateral do colesterol, tá certo? E estão associados a processos de expressão gênica, sinalizadores biológicos e assim por diante. Além da importância estrutural da membrana plasmática, além da importância para a derivação de hormônios esteroides, o colesterol também é importante na formação da vitamina D. Nós vamos ver que, nesse caso, o colesterol vai perder hidrogênio, principalmente aqui, observem aqui, que, nesse caso, eu tenho hidrogênio aqui, esse colesterol vai perder esse hidrogênio, vai se transformar em desidrocolesterol. Os raios ultravioletas transformam esse composto que está presente na pele no colecalciferol, que é a vitamina D3, e ele vai também ser processado no fígado, no ruim, se transformando em calcitriol, tá certo? Então, a vitamina D também é derivada, é originada do colesterol. Veja que, basicamente, o que caracteriza é a perda desse hidrogênio e a clivagem do anel. Veja que agora eu não tenho mais quatro anéis, o núcleo esteróide já não mais existe, já não é mais tão característico. Então, a vitamina D se caracteriza exatamente pela essa quebra desse núcleo esteróide e também pela perda de hidrogênio, tá? Então, além, como eu disse, da importância estrutural na formação da membrana plasmática, na fluidez da membrana plasmática, nos hormônios esteróides e na vitamina D, o colesterol também deriva os sais biliares. Os sais biliares, que são derivados polares do colesterol, que atuam como detergentes no intestino, emulsificando as gorduras da dieta. Então, esse colesterol aqui, ele vai sofrer uma modificação, essa modificação se caracteriza exatamente pela incorporação dessa hidroxila aqui, o que antes eu só tinha uma hidroxila, agora eu vou ter duas. Então, isso aqui vai se formar um sal biliar. Esse sal biliar, ele é sintetizado nos hepatócitos, se caracteriza, então, por um processo de hidroxilação e de redução do colesterol ocorrendo nos hepatócitos. E essa hidroxilação e essa redução produzem esse sal biliar, que é jogado no intestino, que vai ajudar no processo de digestão, emulsificando as gorduras. Então, basicamente, o colesterol, ele é muito importante, compondo, tendo função estrutural na membrana plasmática, derivando os esteroides, os hormônios esteroides, derivando a vitamina D ou os sais biliares. E o que eles têm em comum é modificações de alguma parte da estrutura do colesterol. No caso dos hormônios esteroides, a alteração da cadeia lateral, é a retirada dessa cadeia lateral. No caso da vitamina D, a quebra do anel aqui do núcleo esteroide. E no caso dos sais biliares, nós vamos ver o quê? Uma hidroxilação e uma redução com o aumento de uma hidroxila na estrutura desse colesterol. Bom, saindo, então, assim, tá certo? Dos esteroides, vamos agora entrar nos eicosanoides, tá? Os eicosanoides são derivados de ácidos gastos essenciais. Os polenóicos, né? Ou seja, ele tem várias duplas ligações, ele é poliinsaturado. Basicamente, todos os eicosanoides são derivados do ácido aracidônico. Na videoaula 1 de lipídios, a gente trabalhou bem essa nomenclatura, né? Então, aqui, o que está dizendo? Que esse lipídio, ele contém 20 carbonos, ele vai possuir 4 duplas ligações, e essas 4 duplas ligações estão exatamente aonde? No carbono 5, 8, 11 e 14. Então, desse ácido aracidônico, se origina as prostaglandinas, que, ó, se caracterizam pela presença de um anel aqui. Então, vejam que o ácido aracidônico não tem esse anel, já a prostaglandina possui esse anel de 5 carbonos. E as prostaglandinas estão associadas ao processo de inflamação e fluxo sanguíneo, tá certo? Tem essa função. Então, vejam que a diversidade funcional dos lipídios é muito grande, tá? Um outro são os tromboxanos, também são caracterizados pela presença da formação de um anel. Agora, um anel com 6 membros, né? E não mais 5, e um éster aqui, tá? E os tromboxanos são caracterizados por atuarem na formação de coágulos, principalmente atuando na agregação plaquetária. Daí o nome tromboxano, que vem de trombose, digamos assim, de trombos, tá certo? E por fim, os leucotrienos, que são caracterizados exatamente por não formar o anel, mas ter a formação exatamente dessa oxidação aqui, tá certo? E os leucotrienos estão associados aos processos de sinalizadores biológicos. Ou seja, basicamente, o que é que eu vou ver? Os eicosanoides, eles atuam nos processos inflamatórios, basicamente nas prostaglandinas, na agregação plaquetária, os tromboxanos, ou como sinalizadores biológicos, atuando nos processos de modulação do sistema imune, tá? Por fim, já estamos terminando a videoaula, nós vamos ver as lipoproteínas. As lipoproteínas, elas são o quê? São associações entre proteínas e lipídios. O próprio nome já diz isso, né? Ele tem uma função de transporte de outros lipídios no sangue. O que acontece? Na maioria das vezes, os lipídios, eles são o quê? Insolúveis. Então, como eu vou transportar esse lipídio insolúvel em um ambiente de sangue, que é rico em água? Então, aqui eu vou ter o quê? O auxílio de uma lipoproteína, que ele tem uma estrutura interessante, ele vai ter uma região hidrofílica, que é essa região mais externa dela, onde ela vai ter uma afinidade muito grande com a água, e assim ele se dissolve no sangue facilmente. E uma poção hidrofóbica, que vai estar muito ligada a lipídios. Então, os lipídios aqui acabam tendo uma grande afinidade. Então, eles se acumulam no interior das lipoproteínas para depois serem transportados através do sangue, né? Então, essas lipoproteínas são protegidas no fígado e no intestino e variam de acordo com a densidade, ou seja, com o tamanho. Estruturalmente, ele é constituído por fosfolipídios, pelo seu componente interno. Nós vamos dizer, basicamente, triglicerídeos e colesterol. Em algumas lipoproteínas, mais triglicerídeos, menos colesterol. Em outras, mais colesterol, menos triglicerídeos. E pela proteína. Inclusive, essa proteína, o tipo de proteína, também irá determinar o tipo de lipoproteína. Apoproteína B, A, enfim, tá certo? A variedade, a diversidade de proteína que vai determinar também o tipo de lipoproteínas. Então, estruturalmente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a parte interna, lipofílica, ou seja, com alta afinidade de lipídios, e uma parte externa hidrofílica com alta afinidade com água, o que permite a ela acumular lipídios no seu interior e se dissolver no sangue através do seu exterior. Mas, além desses fósforos lipídios e desse lipídio interno, nós vamos ver as proteínas. Então, eles vão se diferenciar de acordo com o tipo de lipídio interno e de acordo com o tipo de proteína. Vão se diferenciar também pela densidade, pelo tamanho, e vão se diferenciar também pelo local de síntese. Basicamente, aqui, nós temos um exemplo, uma tabela aqui, onde mostra os tipos de lipoproteínas. quilimicron, VLDL, LDL, HDL. Vejam que eles possuem composições proteicas diferentes, composição de fósforo lipídios diferentes, composição de colesterol livre diferente, opa, foi mal, composição de ésteres de colesterol diferentes, composição de triglicerídeos diferentes. Percebam que, por exemplo, o quilimicron, desculpe novamente, deixa eu bater aqui sem querer, o quilimicron, ele é muito rico em quê? Em triglicerídeo. Tá certo? Já o HDL, ele é pobre em triglicerídeo, e ele tem muita o quê o HDL? Muita proteína, enquanto que o quilimicron tem pouca proteína. Além dessa diferença em termos de porcentagem proteica, lembrem também que as lipoproteínas se diferenciam quanto ao tipo de proteína. Quanto ao tipo de proteína. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, aqui nós temos o quilimicron, que é uma lipoproteína menos densa, então ela é grande, ela é volumosa, tá certo? Ela é bastante volumosa, é a que tem maior volume, maior tamanho, daí por isso ela é menos densa, porque a densidade é inversamente proporcional ao volume, e ela atua no transporte de triglicerídeos, triglicerídeos, basicamente oriundos de onde? Da nossa dieta, triglicerídeos exógenos. É por isso que os quilimicron estão associados ao transporte de triglicerídeos da dieta, do intestino para os nossos o quê? Tecidos. Um outro tipo de lipoproteína é quem? O VLDL, uma lipoproteína de densidade muito baixa. Nesse caso aqui, vejam que o volume do VLDL é menor do que do quilimicron, e como o volume é menor, ele tem uma densidade um pouco maior. Porém, ele transporta triglicerídeo endógeno, sintetizado pelo fígado, principalmente oriundo do metabolismo dos carboidratos. Sendo assim, o que acontece? O VLDL transporta o quê? Em triglicerídeos do fígado para os tecidos. Um outro tipo é o IE-IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Vocês estão vendo que o volume das lipoproteínas estão diminuindo, o tamanho dela está diminuindo, e paralelamente a densidade está o quê? Aumentando. Nesse caso, o IDL, ele é oriundo de um VLDL, o VLDL se transforma em IDL pela remoção, pela retirada de triglicerídeos. Então, por exemplo, o VLDL passa pela célula, a célula remove esses triglicerídeos para ela, então ele se transforma em um IDL. Quando existe uma remoção adicional de triglicerídeos do ILDL, nós temos também a transformação dele em LDL. Quando eu removo mais ainda triglicerídeos aqui, eu vou ter a formação do LDL. O LDL é a principal lipoproteína transportadora de colesterol, porque quase ele não tem mais triglicerídeos, tá certo? Então, basicamente, ele é muito rico em colesterol e ele está associado ao transporte para tecidos extrahepáticos, tá certo? Ou seja, tecidos que não sejam do fígado. E macrófagos, vou já falar sobre isso aqui. Os macrófagos, eles assimilam muito o LDL e por causa disso, está muito associado aos processos de formação de ateroma. Vou já explicar isso aqui pra vocês. E por fim, o HDL. Veja o que é o de menor volume e assim o de maior o quê, hein? Densidade. Ele atua retirando o colesterol do sangue, então, ele basicamente, se o LDL, ele transporta colesterol para tecidos extrahepáticos, o HDL, ele transporta para o lipídio, para desse lipídio, esse colesterol ser desviado para a síntese de sais biliares, que eu já falei recentemente aqui nessa videoaula. E assim, o que acontece? Eles estão associados à diminuição de riscos cardíacos, exatamente porque reduz a presença de colesterol no sangue, tá? E por causa disso, muitas vezes, o HDL e o LDL estão associados ao mau colesterol e o bom colesterol. No caso, o LDL é conhecido como colesterol ruim e o HDL é conhecido como colesterol bom. Mas lembrem-se, LDL não é o colesterol, é a lipoproteína. E HDL não é o colesterol, é uma lipoproteína. E também não existe dois tipos de colesterol. Vocês viram nessa videoaula que o colesterol, a estrutura dele é básica. Eu vou ver o quê? uma hidroxila, vou ver os quatro anéis fundidos, o núcleo esteroide, e vou ver uma cadeia lateral aqui. Essa é a estrutura básica do colesterol. E o colesterol que está aqui no LDL tem essa estrutura, e o colesterol que está aqui no HDL também tem essa estrutura. Na realidade, o que é conhecido como colesterol ruim e bom, na realidade, são lipoproteínas. LDL, lipoproteínas, de baixa densidade, e HDL, lipoproteína de alta densidade. Vejam que o que diferencia eles é exatamente o tamanho, está aqui o LDL, está aqui o HDL, e também o tipo de proteína. O LDL tem a proteína B, está certo? Enquanto que o HDL é uma proteína A, está certo? Bom, então por que o LDL está tão associado a processos cardíacos? Tudo acontece devido ao seguinte, a presença desse LDL. Então, se a gente tiver muito colesterol no nosso corpo, obviamente nós teremos muito LDL, porque basicamente quem transporta colesterol no nosso corpo é o LDL. Então veja bem, a presença de muito colesterol no nosso sangue faz com que eu tenha circulando no sangue muito LDL. O grande problema é que a presença desse LDL no sangue, ele fica exposto a radicais livres, que provocam o QEM, processos oxidativos do LDL. Esse LDL se oxida, e uma vez ele é oxidado, ele se adere e se agrega exatamente na matriz extracelular do QEM, dos endotérios. Então nós vamos ver o acúmulo de LDL aqui dentro. Aqui dentro. E que LDL é esse? O LDL oxidado. Esse LDL oxidado é porque ele está aí na circulação durante muito tempo, se expondo a agentes oxidantes. Muito bem. A presença dessas lipoproteínas oxidadas atrai o QEM? Os monócitos, que são células de defesa. Esses monócitos, ao se ligar ao endotério, sofrem um processo de diferenciação se transformando em macrófago. Ah! O macrófago, eu falei há pouco tempo, porque ele assimila muito o LDL. Ele consome muito o LDL. Então o que vai acontecer? Ele vai retirar esse LDL que está aqui acumulado no endotério. O grande problema é que aqui eu vou ter muito o LDL acumulado. Muito o LDL oxidado. E aí esse macrófago acaba se tornando uma célula o quê? Esponjosa. Devido à presença, tá certo? De muito o LDL. É chamada de esponjosa porque no microscópio, ao visualizar essa célula no microscópio, ele tem essa aparência de uma célula com a aparência de uma espuma. Então eu vou ver muita gotícula de colesterol aqui. Esse excesso de gotícula que transforma essa célula esponjosa acaba induzindo um processo de apoptose. E essa apoptose é um processo de necrose de dano tessidual do endotélio. E isso acaba gerando um quadro inflamatório como se fosse uma espinha por dentro. Eu costumo definir uma espinha por dentro do vaso. Que isso aqui pode calcificar, se romper. Essa placa aqui pode se soltar, se ela estiver em um vaso muito calibroso, ela pode se soltar e ir até vasos de calibre menor, como coronárias, como cérebros, vasos cerebrais, e causar o que nós chamamos, o que vocês já sabem, que é de infarto. O infarto, seja ele cardíaco ou cerebral, nada mais é do que a morte tessidual devido à falta de oxigenação. Nesse caso, essa falta de oxigenação veio exatamente de um processo de obstrução desse vaso diante desse processo inflamatório causado pelo acúmulo de lipoproteínas oxidadas. Tá certo? Que se tornou um processo inflamatório exatamente devido à morte e apoptose nessas células. Tá certo? Então, gente, foi só isso, essa videoaula. Obrigado e até mais.